A cidade de Severodonetsk se tornou o novo foco da ofensiva russa na Ucrânia, abrindo o caminho para que Moscou assuma o controle de todo o corredor leste do país. Mais detalhes com o repórter Sergei Monin, do Brasil de Fato. As tropas russas aumentaram a intensidade dos ataques na região do leste da Ucrânia e concentram seus esforços na cidade de Severodonetsk, enquanto as forças ucranianas buscam resistir à investida de Moscou. Ponto considerado fundamental na estratégia russa de controlar a região de Donbass, a cidade tornou-se foco da ofensiva da Rússia. Na última segunda-feira, dia 13, o exército ucraniano admitiu que as forças russas expulsaram seus soldados do centro de Severodonetsk. Já o porta-voz da autoproclamada República Popular de Donetsk, Eduard Basurin, declarou que a cidade foi praticamente bloqueada depois que a última ponte de conexão com a cidade vizinha de Lysitsk foi destruída. Estabelecendo o cerco sobre os últimos focos de resistência ucraniana em Severodonetsk, o êxito na tomada da cidade e na vizinha Lysitsk dá vantagem às tropas russas para abrir caminho para uma ofensiva sobre Kramatorsk, outra importante cidade da região de Donbass. O avanço pode significar a tomada de todo o corredor que liga o leste e o sul da Ucrânia, aumentando a conexão da Rússia com a Crimea, anexada em 2014. Por suprimente, na nascimento na esses três países e o cria 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 e o cria. As possíveis conquistas militares no leste da Ucrânia podem significar a consolidação dos objetivos da Rússia anunciados com a segunda fase da operação militar, quando o Kremlin recuou dos arredores de Kiev e passou a concentrar os combates em Dombás. A conquista desses objetivos, no entanto, não demonstra que a Rússia tem planos de anunciar uma vitória parcial e declarar o fim da guerra contra a Ucrânia. A conquista dos objetivos da guerra contra a Ucrânia. A conquista dos objetivos da guerra contra a Ucrânia. A conquista dos objetivos da guerra contra a Ucrânia. A conquista dos objetivos da guerra contra a Ucrânia.